Estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. E agora para falar sobre o Congresso da Juventude, recebemos ao vivo no estúdio o Secretário Municipal de Juventude, Neivaldo Silva Magu. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Informativo. Boa noite, Larissa. Boa noite ao público da TV Universitária. Prazer em estar aqui e reforçar a ideia de cada vez mais interagir com o público jovem atuante de Uberlândia num trabalho que é complicado, é difícil, mas é muito gostoso de fazer porque é simplesmente tentar contribuir para os desejos, para os anseios dessa geração. Já deram tanto nome a essa geração, vou falar a geração atual, certo? E que tem os seus desafios, as suas descobertas, os seus problemas e que a gente está tentando através de um relacionamento direto, de uma conversa, de um atendimento, minimizar e ofertar a possibilidade desse jovem, desse adolescente interagir com o mundo atual dentro das dificuldades, dos sabores, das alegrias e da realidade que nós temos, porque são várias as realidades. E amanhã, felizmente, nós vamos para... Amanhã cedinho já é o evento. É, para nós que estamos trabalhando na organização, o nosso horário é às 5 da manhã, porque é às 7 horas que abrir os portões do Sabiazinho, os jovens pré-selecionados, pré-inscritos, estejam sendo acolhidos da melhor forma possível. E antes de você me perguntar, muita gente fala assim, o Congresso é aberto? O Congresso, ele teve toda a fase de cadastramento, de conversa e principalmente a preocupação de segurança. Por isso, as escolas foram convidadas, ele é um Congresso voltado para o público de 14 a 29 anos, com a prioridade para alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino, certo? Até o chamado... a conclusão do segundo grau. Ah, deixou de fora fulano? Não. Como nós temos um momento, um ano que começou muito atribulado, com muitas complicações, envolvendo ameaças a esse público estudantil, jovem do Brasil, muita fake news, desde o começo do ano, quando se organizou pela décima vez o Congresso da Juventude, a regra número um foi a segurança, o acolhimento e, a partir daí, saber o que o jovem quer escutar, o que ele precisa de orientação, o que lhe atrai dentro da sociedade e dentro daquilo que pode ser transformado em política pública pela Prefeitura de Uberlândia. E qual a expectativa para o evento de amanhã e as atrações também, Mago? Bom, deixa eu... vou até pegar minha colinha aqui com relação às atrações, porque, como eu te disse, houve uma série preliminar de encontros, de reuniões e se definiu aí uma lista de palestrantes. No total, nós teremos sete palestras, né? São cinco palestras prévias, né? Em tendas, a gente fala assim, começa com cinco palestras nas tendas, na área externa e interna do Sabiazinho e se conclui o evento com duas palestras Masters, com temas de maior repercussão, de maior interesse dos jovens a partir das pesquisas que foram feitas com ele. Então, só para te orientar, tenda 1, a partir das sete horas da manhã, esportes eletrônicos com Helena Antun. E aí, Larissa, já começa um detalhe interessante. Nós temos aqui, eu vou voltar nessa tenda 1, já, já. Vou para a tenda 2, influência das redes sociais na vida dos jovens, com a Camila Bará. Tenda 3, educação, valores e futuro dos jovens, com o Elton Moraes. Tenda 4, inteligência artificial, com o Ender Costa. E a tenda 5, visão de oportunidade de inovação na cidade de Uberlândia. Então, nós temos parceria aí com esses palestrantes, com entidades como a CIUB, a CDL e assim por diante. E quando eu falei da tenda 1, que vai ser dentro do Sabiazinho, dentro da Arena Sabiazinho, as outras tendas serão externas, há uma curiosidade. Você tem todos esses temas e esse primeiro tema, o e-esportes, teve quase 2 mil inscritos. Então, a gente já começa a lidar com o jovem, sabendo do grande interesse dele pelo e-esportes. E isso já acende, não vou dizer um sinal de alerta, mas já acende uma orientação para mercado de trabalho, para inovação tecnológica, para oportunidades e para outros segmentos. Por quê? Porque essa geração que está hoje, é a geração que vai celebrar 30 anos de internet no ano que vem. Quando eu falo 30 anos de internet no ano que vem, é que a internet, de uma maneira geral no Brasil, e aqui em Uberlândia, começa no ano de 93, 94, e o seu, digamos, a sua instalação, auge, eu acho que o auge de se conquistar a internet é 95. Sim. Então, ela está chegando a 30 anos. E essa geração toda... Nasceu com a internet. Nasceu conectada, nasceu digital, nasceu sabendo o que é inteligência artificial, ela nasceu sonhando muito mais alto, mais colorido. Então, quando você vai conversar com o jovem, você já tem que estar, no mínimo, dentro do mesmo mundo dele. E, por falar nisso, mundos que são bolhas dentro da nossa sociedade contemporânea. Você tem o jovem que é alucinado por esportes eletrônicos, você tem o jovem que adora astronomia, que adora física, mas são células, em alguns casos, isoladas. Então, você tem, nessa possibilidade do Congresso da Juventude, saber como pensa, o que espera e como age. É um diagnóstico, ali, da realidade dos jovens. É, inclusive, a gente estava conversando aqui antes, tem muita gente que andou rotulando, aí, no passado, nos anos idos, nos últimos 10 anos, geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. Nem estuda, nem trabalha. E ficou essa ladainha na cabeça de muita gente. No entanto, quando você vai para a realidade de mercado com esse jovem hoje, a história não é bem assim, não, viu, dona Larissa? A história é o seguinte, você tem jovens que se autovalorizam pelo conhecimento adquirido e pelo esforço individual dele. E aí, o mercado de trabalho em Uberlândia vai ter que mudar em muitos casos. Foi aquilo que a gente conversou. Tem que abrir a mente, né? Nós tivemos uma pandemia de Covid que interferiu em algumas coisas, o home office. O cidadão que tem uma graduação, que esquentou banco de faculdade, ou online, ou presencial, e tem hoje uma formação acadêmica, que tem um conhecimento específico numa área, ele não aceita mais a proposta do mercado de trabalho que não condiz com o esforço que ele teve. Ou seja, nós tivemos um feirão de empregos no final de semana em Uberlândia, onde milhares de jovens foram lá. No nosso tempo, e aí a gente não pode ficar falando isso, que vai dar a impressão de muito velho, mas assim, até bem pouco tempo, ou antes dessa geração atual, se chegava no mercado de trabalho e perguntava, que vaga o senhor tem? Não, eu tenho uma vaga assim, 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 assado. Para depois se perguntar do salário. A geração atual, não. Qual é o valor que você está disposto a pagar, para depois eu saber se me interessa o que você quer que eu faça. Qual jornada de trabalho. É, mas eu volto a insistir, principalmente, quando esse jovem, faixa de 22, 23, 24, 25 anos, que tem uma geração muito grande, já conquistou um diploma universitário, já conquistou uma graduação, tem um curso técnico importante. Porque ele, em muitos casos, aprendeu que na informalidade, no home office, sem aquela história da... Carteira assinada. Carteira assinada, do cartão de ponto às 7 horas da manhã, ele pode ter um salário ou um rendimento melhor do que cumprir o horário, arrisca, sexta, sábado, domingo e feriado. Então, isso... Atenção, empregadores de Uberlândia. E isso requer de vocês uma nova avaliação de ofertas, possibilidades, planos de carreiras, porque esse jovem que vocês, para muita gente, não quer fazer nada, ele faz muito mais do que vocês pensam e consegue uma renda muito maior do que vocês imaginam. Aí você tem, no mercado hoje, aqui em Uberlândia, muitos jovens que deixaram a carteira assinada, estão no Uber, estão no mototaxi, estão em outras atividades online, na venda, na network, e tem uma renda e, principalmente, uma condição de vida com horário, com família, com lazer e diversão, melhor do que muita gente que tem o bate ponto, bate ponto, bate ponto, bate ponto, bate ponto. É uma realidade que a gente detectou e que vai ser tema, inclusive, das palestras de amanhã. Principalmente isso e a saúde mental desses jovens e adolescentes. Esse era o próximo tópico que eu ia perguntar. A saúde mental faz toda a diferença. Saúde emocional também do jovem, ainda mais nesse mundo voltado para a internet, de likes, de visualizações. É, exatamente. É uma outra preocupação que você tem que ter esse jovem bem orientado, com um caráter, digamos assim, bem informado, e a gente tem aqui dois palestrantes exatamente para ir aos extremos. Nós temos um palestrante que todo mundo já sabe, ou a maioria já sabe, que é o Condizila, um cidadão pobre, nascido numa situação de humildade, sem recursos, e que se transformou no maior, digamos, produtor de clips, e que revolucionou o funk brasileiro, tem milhões e milhões de acessos, e é uma das grandes atrações do Brasil hoje, em termos de empreendedorismo e de exemplo para o jovem. Então, isso aí é um resultado prático de quem quer, sei lá, arriscar ou usar. Porque esse jovem também, que eu estou te falando, que muita gente acha que é neném, neném, ele é muito mais empreendedor do que nós fomos. Porque ele aprendeu, ele tem exemplo. Eu estava brincando aqui, eu falei assim, Ele futrica da internet e acha tudo, né? Uma das últimas vezes que eu vim aqui na TV Universitária, que andava pelos corredores aqui, conversando no campus, era o Pablo Vittar, onde é que ele está hoje? Então, essa geração, ela consegue transformar as oportunidades. Claro que a gente tem que ter alguns limites, a gente tem que ter alguns freios, a gente tem que ter principalmente orientação para que ele não se perca e não ache que a vida também é uma eterna ilusão. Mas é preciso respeitar a vontade, o desejo e o interesse. E ainda aproveitar tudo isso e pegar o que uma administração pública faz e informar esse jovem. Olha, você tem na saúde esse tipo de atendimento, você tem que cuidar da sua saúde, doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, a prefeitura tem isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. A gente já detectou, por exemplo, e aí é um alerta para a juventude, no pós-grande evento cultural, cultural ou festivo, o grande baile, a grande festa, nós temos uma busca alucinada pela pílula do dia seguinte, pelo teste de sífilis, pelo teste do HIV, por conta do descuido, da desatenção do jovem. A gente quer reforçar isso. A prefeitura já faz essa política. E isso é política para a juventude também, quando você orienta, quando você oferta a vacina, oferta o tratamento preventivo, a orientação. Não é tolher ninguém, nem determinar o que cada um vai fazer, mas é deixar a orientação e deixar o espaço público para que ele tenha a condição de saber o que ele vai fazer e qual é o risco, qual é a consequência. Então, nós vamos ter o Kondzilla, o Rossano, que vai falar sobre a saúde mental, a autoestima, a alegria, pelo menos a nossa... De responsabilidade também, né? De responsabilidade. A nossa ideia foi unir o interesse do jovem com a orientação correta, com a possibilidade dele ir, interagir, participar, conhecer e começar a romper algumas bolhas também, porque existem algumas situações que a gente também conversava aqui em off, que é o seguinte, me assusta algumas situações. Eu me surpreendi com uma diretora de escola perguntando sobre o transporte. A prefeitura oferece o transporte para as escolas municipais porque já há um convênio. Então, o aluno da escola municipal, ele vai no mesmo ônibus que já o leva para a escola, por segurança, ele já vai nesse ônibus para o Sabiazinho. Não foi possível por um problema operacional das empresas de ônibus, a prefeitura contratar ônibus para as escolas estaduais por conta de frota, por conta de remanejamento de horários. Mas o que a prefeitura fez? Está dando o voucher, o vale. Então, o jovem que for, que está cadastrado, foi feito o cadastro prévio, ele vai, a prefeitura vai devolver o passe para ele no voucher. E aí me surpreende uma diretora que falava, mas o meu aluno de 17 anos não sabe andar de ônibus. Pô, é algo preocupante numa cidade que tem, é a segunda maior cidade de Minas Gerais, que tem um público nessa faixa etária e principalmente de estudantes, aí a gente já expande o campo, não só do secundarista, mas também dos universitários, um público estimado e mais de 80 mil estudantes e, sinceridade, eu me senti surpreso ao saber que um jovem de 17 anos não pode pegar um ônibus às 8 horas da manhã. Aí, eu acho que nós temos que estar atentos e, inclusive, promover turnês na cidade para que o berlandense, o morador, o estudante, conheça a própria cidade e esse é um projeto, inclusive, que a gente já está desenvolvendo de levar esse público mais jovem, a prefeitura, saber o que uma prefeitura faz, que órgão existe, que programa, Escola Cidadã do DMAI, como é que funciona para ele, que é o cidadão já em evolução e, não vou dizer o cidadão do futuro, é o cidadão permanente conheça a cidade onde ele mora. É, para sair da bolha, parece que os jovens, as pessoas estão vendo em bolhas hoje em dia, não olham para o outro lado. E a gente tem que romper algumas dessas bolhas, por exemplo, você tem as bolhas ligadas à religião, se eu sou de uma religião e não conversa com alguém, a gente tem que respeitar todo mundo, tem que interagir. Outra coisa que a gente precisa saber, por exemplo, você ainda há pouco estava falando de congado, o congado é cultura para o jovem também, você pode observar aí que as irmandades, os ternos, estão aí com uma leva, só que essa turma do congado tem que interagir também com a turma do rock, com a turma do samba, com a turma do pagode, com a turma religiosa, porque, senão daqui a pouquinho nós vamos ficar tudo separado, ninguém conversa com ninguém, ninguém interage com ninguém, se não for do meu grupo não serve, ou eu sou o melhor, tem que parar com isso. E o congado é assunto amanhã aqui no jornal. Exatamente, mas, por exemplo, eu como sou nascido em Uberlândia, eu sei que, desde os meus tempos de mais jovem, a gente sempre participou disso, folia de reis, congado, carnaval, isso tudo é assunto, é política para o jovem também, você tem que manter a tradição, você tem que manter as raízes, você tem que conhecer a sua história, claro que você tem que escrever o seu futuro, mas você também tem que respeitar, e eu acho que está faltando essa interação, então a interatividade, oportunidade, a orientação, são as preocupações básicas da Secretaria da Juventude. E essa flexibilidade, evita também esse radicalismo, que leva guerras, leva brigas, criminalidades. olha, eu não gosto da Larissa, pronta, acabou, não, gente, nós temos que crescer, e a gente tem que cultivar isso desde o berço, até o feminicídio, até a violência contra a mulher, tem que ser tratada no berço, na orientação, na igualdade da criança, na brincadeira, na adolescência, esse respeito ao próximo, ele faz parte, não é de política de juventude não, é política de humanidade, e se você não desenvolver isso desde cedo, olha, eu vou respeitar, lembrar, ou para odiar, muitos dizem que não foi ele que falou, o Voltaire, quer dizer, eu posso não concordar com nada que você diga, mas eu vou lutar até o final para que você tenha o direito de dizer, ah, não foi ele que falou, não tem problema, mas alguém falou, e é algo que eu comungo, eu não preciso, não precisam concordar comigo, eu não preciso concordar com fulano, só que eu tenho que respeitá-lo, da mesma maneira que eu quero ser respeitado, então são essas situações que a gente tem debatido dentro da prefeitura, e com os órgãos ligados à Secretaria da Juventude, por quê? Porque existem N serviços que afetam diretamente o jovem, e que muita gente não dá valor, não dá importância, e acha que nem existe, a gente se surpreende todo dia com uma demanda que parecia não existir, tanto é, e olha só, o interessante é que não é uma demanda do jovem de Uberlândia, do público de Uberlândia, quando a gente... É do jovem do Brasil, entendo. É, tanto é que amanhã nós vamos ter aqui jovens e pessoas que, psicólogos, secretários, pessoas que se apresentaram e pediram para participar, que são de Goiânia, que são de Indianópolis, que são de Uberaba, porque querem ver e querem trocar experiências, não é que a gente está fazendo a melhor coisa do mundo, não, elas querem trocar experiências e buscar exemplos para que se faça não só uma política pública para o jovem Uberlândia, mas para o Brasil de uma maneira geral. Exatamente. Então, para a gente partir para o encerramento da nossa entrevista, eu vou deixar espaço aberto para você, deixar um recado para os jovens que estão nos assistindo, e para a família dos jovens e os educadores também, e o mercado de trabalho, os empreendedores também. Eu acho que é mais fácil resumir. Nós, seres humanos, precisamos aprender a ter um pouco mais de atenção com esta geração. Nós fomos rebeldes e hoje muita gente que foi rebelde um dia não aceita sequer ouvir o jovem. Não, eu vou repetir, você não precisa concordar, mas você precisa ficar atento às mudanças sociais e comportamentais que não são fruto de uma onda, são fruto de um posicionamento social e tecnológico. Ah, no meu tempo não tinha internet. Bom, não tinha. No meu tempo tinha orelhão. Hoje não tem orelhão. Hoje tem WhatsApp, hoje tem rede social, hoje tem Instagram. E amanhã, quem sabe? Amanhã, essa geração que hoje é moderninha, amanhã pode estar ultrapassada como a nossa pode virar pré-histórica. Agora, o respeito, a responsabilidade, o caráter, a base, a fraternidade, o amor, a compreensão, isso não vai passar. O que pode passar é um método de interagir o cidadão, o jovem, o idoso. Agora, é preciso ter respeito. E é preciso também saber que a responsabilidade, ela não tem faixa etária. Você é responsável desde o momento em que você interage a partir do raciocínio lógico até o último dia, até o último suspiro. Então, você não pode querer, digamos, transformar o mundo do seu jeito. Você tem que se adaptar. É flexibilidade. É, com flexibilidade, claro. Ser você, mostrar os seus interesses, as suas ideias, o seu conhecimento, o seu talento, aprender, respeitar. Essa transformação, ela ocorre a partir de comportamento e de exemplo. Exemplo, lembra. Então, quero convidar a população do Berlândia, o pessoal que já está inscrito. Não adianta eu fazer um chamamento público, porque, como eu disse, a questão é segurança. As escolas foram convidadas, foi feito um trabalho de inscrição. Os jovens inscritos já foram receber o SMS, receberam toda a orientação. Amanhã vão chegar na Arena Sabiazinho, vão ter lanche, vão ter squeeze, vão ter bloquinhos de anotação, vão ter QR Code para mandar sugestão lá dentro do evento. Então, nós procuramos fazer um evento em sintonia com essa turma. A cara deles. Com a cara deles. Muito obrigada pela participação e um ótimo evento para vocês amanhã. Muito obrigada e é sempre à disposição. Uma boa noite. Boa noite. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura, às nove da noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho